Estopel, uma nova justificação para direitos individuais. Autor, Stefan Kinsella. Traduzido por Nicolas Ferreira. Nota do tradutor, neste artigo, o autor utiliza os termos estopel, impedimento, bloqueio, restrição e estoped, impedido, bloqueado, restringido. Preferi não traduzi-lo dessa forma, uma vez que o próprio título do trabalho usa esses termos de forma característica e a tradução literal faria com que tal essência fosse perdida. Introdução. Adicione um E na palavra estope, fantasia um pouco e você obtém o estopel, um interessante conceito de common law. O estopel é um princípio de equidade barra justiça que é equivocado pelo juiz para prevenir ou parar, entre parênteses, estope. O réu de fazer certa proposição, caso as ações anteriores do réu forem, de certa forma, inconsistente com o conteúdo de tal proposições, e se outra pessoa confiasse em tais ações anteriores em seu detrimento. Por exemplo, imagine que seu vizinho contrata um pintor para pintar a casa dele, mas o pintor, por engano, pinta a sua casa. Você o vê fazendo isso e percebe o erro que ele cometeu, mas, em vez de pará-lo e avisá-lo sobre seu erro, você acena para o pintor e permite que ele finalize o trabalho esperando conseguir uma pintura de graça. Posteriormente, o pintor pede para que você o pague. Você nega, ele te processa e requer uma indenização pelo preço da tinta. Como defesa, você afirma que você não tinha um contrato com o pintor, o que é verdade. Nesse ponto, entretanto, o juiz deve dizer que você é estopped, entre parênteses, parado e impedido. Parado barra impedido de fazer tal afirmação de que você não tinha um contrato com ele, porque ela é inconsistente com a sua ação anterior de deixar que o pintor continue o trabalho na sua casa. E porque o pintor, em boa fé, confiou em suas ações, em seu detrimento, não será ouvido se afirmar que não houve contrato, uma vez que você é prevenido, estopped. De insistir nessa defesa, você perde a ação judicial e tem que pagar ao pintor. Uma vez que você agiu como se tivesse um contrato, você não poderia ser ouvido caso negasse isso posteriormente. Você é estopped, impedido de negar isso. Como Lord Koch declarou, a palavra estopel é usada porque as ações ou aceitações de um homem o impede ou fecha sua boca para alegar ou pleitar a verdade. Olhar é a nota 1. Esse conceito legal de estopel tem muitas outras aplicações. Olhar é a nota 2. Mas especificá-las não é relevante aqui. Apesar de historicamente ter sido usado em um meio legal, ele ancora algumas ideias políticas e filosóficas muito importantes, ideias que podem ser usadas para delimitar e justificar uma teoria libertária de governo. O coração da ideia por trás do estopel é a ideia da consistência. No caso de um estopel legal, um homem na corte é avisado de que ele não será ouvido caso faça uma afirmação que é categoricamente inconsistente com seu comportamento prévio e no qual outra pessoa confiou. Essa ideia de insistir acerca da consistência tem ainda mais força em um debate, discussão ou argumento em que as afirmações de uma pessoa, para serem coerentes, precisam ser consistentes. Usando uma versão filosófica generalizada do conceito de estopel, pode-se fazer o caso para uma sociedade livre. Em geral, eu quero mostrar como se pode estopet parar o estado de justificar leis contra comportamentos não agressivos e como se pode parar agressores individuais de argumentar contra suas próprias prisões ou punições. Isso é efetivamente equivalente à validação do princípio de não agressão, que estabelece que nenhuma pessoa tem o direito de agredir outra pessoa e que qualquer outra ação é permitida contanto que não envolva agressão contra outros. A agressão é definida como iniciação do uso ou da ameaça de uso da violência física contra alguém ou contra a propriedade de alguém. Olhai a nota 3. A aplicação do estopel prova, primeiro, se o estado pune proporcionalmente um agressor, seus direitos não são violados, e segundo, se o estado pune um não agressor, seus direitos são violados, portanto, terceiro, o princípio de não agressão é uma condição necessária, mas não suficiente, olhai a nota 4, para a validade de qualquer lei. Estopel e sua validação O princípio do estopel é meramente uma forma conveniente de aplicar o requisito de consistência aos argumentadores. De acordo com esse princípio, uma pessoa é stopped de fazer certas afirmações ou argumentos se as afirmações proferidas forem claramente inconsistentes e contraditórias. Dizer que a pessoa é stopped de fazer certas afirmações significa que as afirmações não podem nem estar certas porque elas são contraditórias e, então, elas devem ser desconsideradas, não deveriam ser ouvidas. O núcleo do princípio de estopel é a consistência. Consistência é insistida sobre qualquer afirmação argumentativa, porque um argumento é uma tentativa de achar a verdade. Se um argumentador não precisa ser consistente, o simples fato de argumentar, de encontrar a verdade, não pode ocorrer. Por exemplo, se Marcos afirma que há é verdadeiro e que não há é também simultaneamente verdadeiro, nós sabemos imediatamente que Marcos está errado, que há e não há não podem ser ambos verdadeiros. Em resumo, é impossível uma pessoa inferir coerentemente e inteligivelmente em uma discussão ou argumento que duas afirmações contraditórias são verdadeiras. É impossível que estas afirmações estejam corretas. Então, essa pessoa é stopped de afirmar assim. Ela não é ouvida absolutamente porque eles não podem tender a estabelecer a verdade, que é a meta da argumentação. Entre parênteses, raramente um argumentador afirmará que ambos há e não há são verdadeiros. Entretanto, sempre que um argumentador afirma que há é verdadeiro e também afirma que necessariamente não há também é verdadeiro, a inconsistência ainda persiste e ele continua sendo stopped de afirmar explicitamente que há é verdadeiro e afirmar implicitamente que não há é verdadeiro. Ele pode estar apto a remover a inconsistência ao rejeitar uma das afirmações, mas isso nem sempre é possível. Por exemplo, André pode argumentar que uma argumentação é impossível, mas uma vez que ele está argumentando atualmente, ele deve necessariamente e implicitamente assumir que ele está argumentando e que, portanto, a argumentação é possível. Ele seria stopped de inferir essas duas afirmações contraditórias, uma explícita e outra implícita, e ele poderia não rejeitar a segunda afirmação de que a argumentação é possível, pois ele não pode deixar de defender essa visão enquanto está engajado em uma argumentação per se. Fecha parênteses. Ao engajar em uma argumentação, é necessariamente tentado se chegar a uma verdade, uma vez que consistência é uma condição necessária para descobrir a verdade. Qualquer argumentador aceita implicitamente o requisito da consistência, isto é, o princípio de estopel, e contradiria a si mesmo se ele negasse sua validade. Se meu oponente diz que inconsistência em afirmações não é fatal para verdades, então ele nunca poderia afirmar que meu ponto de vista, de que consistência necessária, é incorreto, porque isso é meramente inconsistente com o dele. Então ele não poderia negar a verdade do meu ponto, mas tal posição não faz sentido, pois meu oponente estaria afirmando que o seu ponto de vista, de que consistência é desnecessária, e o meu ponto de vista, de que consistência é necessária, são ambos verdadeiros, uma contradição ruidosa. Olhai a nota 5. Então, qualquer argumentador precisa também aceitar a validade do princípio de estopel, pois, como explicado acima, é meramente uma maneira conveniente de aplicar os requisitos da consistência, de que qualquer argumentador precisa aceitar e o faz. Em efeito, qualquer argumentador é stopped de negar a validade do estopel, porque negar esta validade é negar a necessidade de consistência para uma argumentação, o que é por si só uma posição inconsistente. Estopel é usado neste artigo contra vários tipos de argumentadores. Ele é usado contra um agressor objetando sua punição e contra o Estado objetando a acerção de direitos de um prisioneiro não-agressor. Também é usado implicitamente contra qualquer um que argumente contra a validade do estopel e os resultados de sua aplicação. O resultado da aplicação do estopel, como mostrado acima, é o bem conhecido princípio libertário de não-agressão. A justificação dessa regra é significante, pois pode ser usada para justificar uma forma libertária de governo. Aplicando o estopel, a conduta de indivíduos pode ser dividida em dois, coercitiva ou agressiva, isto é, envolvendo a iniciação à força e não-coerciva ou não-agressiva. Essa divisão é puramente descritiva, é incontestável porque ela não assume que a agressão é inválida, imoral ou injustificável. Ela apenas assume que, pelo menos algumas ações podem ser objetivamente classificadas como ou agressivas ou não-agressivas. Olhar é a nota 6. O governo age através da imposição de leis. Leis visam a conduta, então podem, similarmente, ser divididas em dois tipos de leis, aquelas que prescrevem comportamentos agressivos e aquelas que prescrevem comportamentos não-agressivos. Ambos os tipos de leis serão examinados aos olhos do estopel. A. Leis restringem comportamentos agressivos. Vamos examinar o efeito do princípio do estopel em leis contra a agressão. A mais clara e mais severa instância de agressão é o assassinato. Como seria uma lei anti-assassinato? Sob tal lei, o Estado usa força de alguma forma, execução, punição, aprisionamento, bem monetário e etc. Contra um indivíduo o qual assassinou outro. Suponha que João assassine Rafael e que o Estado condene e aprisione João. Agora, se João contesta sua punição, ele está afirmando que o governo não deveria, de maneira alguma, tratá-lo dessa forma. Olhar é a nota 7. Por meio de tal afirmação normativa, João afirma ter o direito, olhar é a nota 8, de não ser tratado dessa forma. Ele afirma que tal agressão é errada. Olhar é a nota 9. Entretanto, essa afirmação é descaradamente inconsistente com o que deveria ser a outra posição do réu. Uma vez que ele assassinou Rafael, o que é claramente uma agressão, suas ações têm indicado que ele, também, mantém a ideia de que a agressão não é errada. Em parênteses, e se ele não consegue nem afirmar que a agressão, a iniciação do uso de força, é errada, então ele não consegue fazer uma afirmação subsidiária de que força retaliatória é errada. Fecha a citação. Ele não pode declarar afirmações contraditórias. Ele é stopped de fazer isso. A única forma de manter a consistência é abandonar uma das suas afirmações. Se ele mantém apenas a afirmação, a agressão é válida, então ele falha ao questionar sua punição. Se abandona a afirmação, a agressão é válida, e mantém apenas a afirmação, a agressão é errada, ele, de fato, poderia questionar sua punição. Porém, assim como veremos, na seção 3B abaixo, é impossível para ele abandonar a afirmação, a agressão é válida. Para reafirmar, se João não afirma que assassinato é errado, ele não pode afirmar isto, pois contradiz sua visão de que assassinato não é errado, evidenciado pelo seu prévio assassinato. Ele é stopped de declarar tais afirmações inconsistentes. Então, se o Estado tenta matá-lo, ele não pode reclamar sobre isso, porque ele não pode agora dizer que um assassinato feito pelo Estado é errado, imoral ou impróprio. E se ele não pode reclamar se o Estado se propõe a matá-lo, a fortiori, ele não pode reclamar se o Estado meramente aprisioná-lo. Olhar é a nota 10. B. Afirmações necessárias e suas formas adequadas. 1. Mudança da mente e denúncia de ação prévia. No entanto, João poderia tentar refutar esta aplicação do estopel ao afirmar que ele, na verdade, mantém a opinião de que a agressão é imprópria, que ele mudou de ideia desde o momento em que ele assassinou Rafael. Ele está tentando usar o requisito de simultaneidade através do qual um argumentador é estopped de afirmar que A. é simultaneamente verdadeiro e não verdadeiro. João está insistindo que ele não tem ideias contraditórias. A agressão é apropriada, a agressão é inapropriada. Agora que ele está afirmando apenas o último e, portanto, não está impedido de contestar seu aprisionamento. Mas, João cai em seu próprio argumento. Se João agora mantém a opinião de que a iniciação do uso da força é imprópria, então, pelo seu próprio ponto de vista atual, o assassinato cometido por ele anteriormente foi impróprio e João necessariamente denuncia suas próprias previzações, o que é o suficiente para justificar sua punição. Entre parênteses, e claro, seria também inconsistente para ele negar o que ele admite e ele é, então, estopped de fazê-lo. Além do mais, se João denuncia seu assassinato sobre Rafael, ele é estopped de questionar a punição por esta ação, pois sustenta que um assassino não deveria, de forma alguma, ser punido. É inconsistente com a alegação de que o assassinato não deveria ocorrer. Olhar é nota 11. Também, finalmente, João poderia argumentar que ele nunca teve a opinião de que o assassinato não é errado, que ele assassinou apesar do fato de ele considerar errado e, portanto, ele não deve mudar de ideia. Mas, mesmo nesse caso, João admite que aquele assassinato é errado e que ele assassinou Rafael e continua denunciando sua ação prévia. Então, ele é, novamente, estopped de contestar sua punição, como na situação na qual ele afirma que mudou de ideia. Olhar é nota 12. Então, se João atualmente mantém ambas as visões ou apenas uma delas, ele é estopped de questionar seu aprisionamento. Esse é o motivo do requisito de simultaneidade, o qual é parte da regra de consistência, ser satisfeito mesmo se um criminoso for punido por uma ação prévia, entre parênteses, de fato, é apenas para ações prévias ou pelo menos ações em curso. Fecha parênteses. Ou ele mantém sua prévia opinião de que a agressão não é errado, a qual é inconsistente com sua objeção à punição, ou ele muda de ideia no caso em que ele denuncia a sua ação prévia, o que é, novamente, inconsistente com a oposição à punição e que é, também, uma admissão de que punições são válidas. Então, ele pode ser julgado a manter ambas as visões, a atual de que a agressão é imprópria e a anterior de que a agressão é própria, simultaneamente, pois o resultado é o mesmo, sua oposição à sua punição não será ouvida. 2. O requisito da universalização. Também pode ser contestado que o princípio de estopel está sendo aplicado de forma indevida, que João, na verdade, não mantém opiniões inconsistentes, não afirma declarações inconsistentes. Em vez de ter visões contraditórias de que a agressão é própria e de que a agressão é imprópria, João poderia, em vez disso, reivindicar posições diferentes, mas não inconsistentes, de que a agressão por mim é própria e a agressão pelo Estado contra mim é imprópria. No entanto, nós devemos relembrar que João, ao questionar seu aprisionamento pelo Estado, está engajando em argumentação. Ele está argumentando que o Estado não deveria, por alguma razão, prendê-lo, o que deveria mostrar que ele está falando de uma norma, assim como Hans Herma Hoppe afirma. Abre citação, muito comumente tem sido observado que a argumentação implica que uma proposição reivindica a aceitação universal ou deveria ser uma proposta de norma, que é universalizável aplicada a propostas de normas. Essa é a ideia como formulada na regra de ouro da ética ou no imperativo categórico kantiano de que apenas essas normas podem ser justificadas, de que podem ser formuladas como princípios gerais que são válidos para todos sem exceção. Olhar é nota 13. Fecha citação. Então, a maneira adequada para selecionar a norma que o argumentador está afirmando é certeza de que ela é universalizável. As visões de que agressão por mim é própria e agressão pelo Estado contra mim é imprópria claramente não passam nessa tese. A visão de que agressão é ou não é própria é contraste universalizável e é, portanto, a forma adequada para uma norma. Então, ao aplicar o estopel, as afirmações do argumentador que serão examinadas devem estar na forma universalizável. Ele não pode escapar da aplicação do estopel mediante a especialização arbitrária de suas visões inconsistentes com a frase polvilhada liberalmente para mim apenas. Olhar é a nota 14. Uma vez que ele está engajado em uma argumentação sobre normas, as normas declaradas devem ser universalizáveis. Portanto, nós podemos ver que a aplicação do princípio de estopel não preveniria a ocorrência de crimes violentos. O método usado na análise do assassinato acima pode ser aplicado para qualquer tipo de crime violento coercitivo. Todos os clássicos crimes violentos continuariam sendo tão evitáveis sob o novo esquema quanto eles são hoje. Todas as formas de agressão, estupro, roubo, assassinato, assalto, transgressão e mesmo fraude continuariam sendo crimes. Um estuprador, por exemplo, poderia apenas reclamar sobre sua punição ao dizer que seus direitos estão sendo violados pelo aprisionamento agressivo dele, mas ele seria estopped de dizer que a agressão é errada. comumente, qualquer ato agressivo, isto é, envolvendo a iniciação da violência, causaria uma inconsistência com a posteriori afirmação do ator de que ele não deveria ser aprisionado ou punido de qualquer forma, mas deveria a punição ser, em alguns casos, proporcional ao crime? Esta questão está endereçada na seção 3D, após antes considerar os limites na ação do Estado contra não agressores. c. Leis restringindo comportamentos não agressivos. Ao lado de leis as quais restringem comportamento agressivos coercitivos, estão as leis destinadas a comportamento ostensivamente pacíficos, leis de salário mínimo, antipornografia, antidrogas, e etc. Como o estopel afetaria a validade destas leis? Poderia ser mostrado que o governo é estopped de impor certas leis, mas precisamente ele é estopped de afirmar que ele tem o direito de usar a força contra uma dada pessoa. Mas note que, mesmo se nós pudermos dizer que o governo é estopped de aprisionar uma certa pessoa, digamos, Suzane, isso certamente não significa que o Estado é impedido de fazê-lo. O princípio de estopel poderia, no máximo, ser usado para mostrar que a justificação do governo para o aprisionamento de Suzane é inadequada. Façamos um exemplo. Suponha que Suzane publica uma revista notoriamente pornográfica em uma jurisdição com leis anti-pornografia. O Estado a condena e a aprisiona. A menos que Suzane queira ir para a prisão, ela não consentirá. Ela irá contestar. Ela afirma que o governo está violando seus direitos pelo uso de força contra ela, que o governo não deveria fazer isto. Agora, o governo pode tentar bancar o esperto e usar o argumento do estopel contra ela para estopar sua contestação. Entretanto, Suzane não é estopede de reclamar sobre seu confinamento. Ela está reclamando sobre a agressão contra ela. Sua ação prévia em questão foi a publicação de uma revista pornográfica. Essa ação não é, de qualquer forma, agressiva. Então, Suzane não está engajando em nenhuma atividade nem necessariamente fez nenhuma afirmação que faria com que sua reclamação sobre a agressão fosse inconsistente. Entre parênteses, talvez ela poderia ser o estopede de reclamar sobre outros pornografistas, mas ela está aqui reclamando sobre ela sendo sequestrada pelo Estado. Então, o Estado não pode usar o estopel para prevenir Suzane de contestar seu aprisionamento, como ele pode fazer no exemplo do assassinato acima, na seção 3A. Se o Estado aprisiona ou pune Suzane, ele é um agressor, um iniciador da força. Pela aplicação do princípio de estopel, pode ser mostrado que o Estado não tem direito de engajar nesta atividade. Suponha que Suzane afirma que tem o direito de uso da força defensiva contra o Estado para fugir de seu encarceramento, mesmo apesar de ela carecer de habilidade para realizar tal ataque. O Estado não poderia afirmar que Suzane não tem esse direito de usar força contra ele, pois ele está atualmente por sua ação de aprisionar Suzane admitindo a validade da agressão. Então Suzane pode afirmar que ela tem o direito de atacar o governo e que o governo é estópido de negar esta reivindicação, além do mais, qualquer outra pessoa, digamos, um conservador que apoia essa legislação antipornografia, também é estópido de negar essa reivindicação, pois ao afirmar que a agressão do governo é válida, essa pessoa também é estópido de negar a acerção de Suzane sobre seus direitos. Não seria universalizável caso essa pessoa afirmasse que Suzane não tem o direito de atacar o governo e que o governo tem o direito de atacar Suzane. Seria inconsistente se ele afirmasse que aquela agressão é errada, Suzane atacando o governo e que esta agressão é correta, o governo atacando Suzane. Porém, uma vez que é aceito que Suzane tem tal direito de defender a si mesmo, e isso não pode ser negado por ninguém, é claro que se as ações do Estado das quais ela tem o direito de defender são necessariamente invasivas, estabelecer que uma ação é invasiva necessariamente implica que ela é imprópria, errada, imoral e que ela não deveria de qualquer forma acontecer, que o Estado não tem o direito de engajar em tal atividade. Para resumir, se o Estado aprisona Suzane por uma ação não agressiva, Suzane não é estópide de contestar, o Estado é estópide de negar o direito e sua asserção dele de Suzane, independentemente de seu poder de retaliar, o que implica que o Estado não tem o direito de aprisioná-la. Portanto, pode-se ver que qualquer lei restringindo comportamentos não coercitivos é inválida, nula e sem efeito e qualquer pessoa, inclusive o Estado, é estópide de argumentar sobre sua legitimidade. Olhar e anota 15. D. Punição proporcional. A análise acima na terção 3A, justificando a punição de agressores, não significa que todas as preocupações acerca da proporcionalidade devem ser jogadas fora. Alguém que comete uma ação coercitiva relativamente menor é estópide de reclamar sobre o quê? Suponha que o Estado tenta executar uma pessoa cujo único crime foi o roubo de uma barra de doce. Ele irá reclamar que seu direito à vida está prestes a ser violado. Seria ele estópide de fazer tal afirmação? Não, porque ele não fez nada inconsistente com sua afirmação para que se justifique o estopel neste caso. Ele não necessariamente afirma que o assassinato é próprio. O requisito de universalização não o previne de restringir razoavelmente sua afirmação implícita de que a agressão pequena como roubo de uma barra de doce não é errada em vez da mais severa agressão não é errada. Em geral, apesar de o princípio de universalização prevenir particularizações arbitrárias de afirmações por exemplo adicionando apenas para mim ele não descarta uma afirmação objetiva e razoável das afirmações implícitas do agressor atrelada à atual natureza da agressão e suas necessárias consequências e implicações. Por exemplo, embora seja verdadeiro que o ladrão roubou uma barra de chocolate ele não tentou tirar a vida de nenhuma pessoa portanto ele nunca afirmou necessariamente que assassinato não é errado de modo que ele não é estopped de afirmar que assassinato é errado Uma vez que o ladrão de uma barra de doce não é estopped de reclamar sobre sua execução iminente ele pode também reivindicar seu direito de retaliação contra o governo que é estopped de negá-lo o que implica que o governo não tem o direito de executá-lo Se a natureza da punição excede a natureza da agressão o agressor não é mais estopped de reclamar sobre o excesso de punição e é capaz de argumentar que ele tem o direito de atacar o leviatã O Estado é estopped de negar isso porque para a dimensão do excesso de punição ele é por si só um agressor o que implica que o criminoso tem o direito de não ser punido desproporcionalmente segundo a análise usada na seção 3C Olhar e anota 16 4 Conclusão A aplicação do princípio de estopel resultaria em uma sociedade livre pois todos os crimes coercitivos poderiam ser punidos se não pelo Estado então pelo menos pelas vítimas ou seus defensores e todos os crimes não coercitivos não poderiam ser punidos O princípio de estopel foi usado acima tanto para justificar certos tipos de leis de governos quanto para invalidar outras Primeiro uma pessoa que inicia o uso da força é estopel de argumentar contra sua punição proporcional porque isso é inconsistente com outras posições que essa pessoa necessariamente admite ou podem ser consideradas como admitidas Segundo uma pessoa que não iniciou o uso da força não pode ser aprisionada validamente pelo Estado pois ela afirmará que esta é uma violação de seus direitos ou que o Estado é estopel denegar por conta de seu aprisionamento coercitivo sobre a pessoa uma vez que um argumentador é estopel denegar a validade do princípio de estopel no geral ele deve aceitar sua validade e ele deve ainda aceitar a validade do resultado de sua aplicação o framework acima estabelece a validade do princípio libertário de não agressão que foi mostrado por muitos outros para justificar um governo libertário ou pelo menos um governo guarda noturno olhai a nota 17 portanto todos devem aceitar a validade de uma sociedade livre argumentar o contrário é argumentar pela inconsistência ser inconsistente e portanto estar errado ser estopel fim da leitura olhai todas as notas de rodapé no link na descrição vai lá dar uma conferida em tudo que foi falado aqui no texto por favor não se esquece de deixar seu like e compartilhar e se você gosta do meu trabalho confira minhas carteiras de criptomoedas ou vai lá dar uma visitada no meu apoia-se e considera apoiar o trabalho que eu faço abraço tchau tchau